Olá, eu sou Fátima Gomes, em primeiro lugar quero dar algumas graças a meus queridos seguidores que me acompanham em todas as minhas redes sociais. Graças a vocês e estou seguro que tudo o que fazemos é feito sempre com muito carinho, muita informação e seriedade para entregar a vocês. Hoje eu quero falar de um tema que considero muito importante, falar dos chakras. Sempre falamos da abertura dos chakras, dos mantras e, digamos, como abrir os chakras. Eu hoje quero dar a informação de que tipo de problemas temos quando os chakras não estão abertos ou não estão alineados. Porque para conhecer a sanação, temos que conhecer primeiro as enfermedades ou as consequências. Que são os chakras? Os chakras são vértices de energias que temos em nosso corpo e que essas energias fazem funcionar todos os órgãos e todas as energias de nosso corpo. Quando essas energias ou esses vértices estão bloqueados ou estão desalineados, geram consequências muitas vezes serias em nossa vida. E como não sabemos, não tratamos de buscar, de investigar quais são as consequências, não trabalhamos na abertura ou sanação ou alienação dos chakras. Os chakras são vários. Mas, na verdade, o que trabalhamos, os mais importantes são sete. O primeiro está na base do corpo, cerca do ânus e é, obviamente, o chakras principal que temos que trabalhar. Porque o primeiro, para que tudo seja uma sequência, temos que começar do primeiro chakras, que está cerca do ânus e das regiões sexuales. Este chakras nos comunica com a terra, com tudo o que é materia e tudo o que é material. Quando este chakras está cerrado ou não está alineado, começamos a ter muitas dificuldades na área principalmente econômica. Como eu disse, é o chakras que está mais perto da terra. A terra representa a abundância, a prosperidade e o crescimento. Então, quando este primeiro chakras está cerrado, obviamente que temos muitas deudas, dificuldades em estabelecer mais econômico. Por que? Porque o chakras não está aberto. Isto também, a nível físico, traz complicações a nível de sexualidade, problemas de ovário, e problemas genitales, generando consequências, tanto a nível econômico quanto a nível de saúde. Bom, depois do primeiro chakras, que é o primeiro que está cerca da terra, temos o segundo chakras que está na altura mais ou menos do omblismo. Este chakras, quando está cerrado, ele gera complicaciones de valores, de baixa autoestima, de falta de confiança em um mesmo. Genera também problemas de depresão, de baixa estima e influi muito em nosso sistema nervioso, em nossa autoconfiança e em problemas intestinales também. Então, é importante, um, revisar o momento que está vivenciando e tratar de investigar se o chakras está alineado ou aberto. Bom, vamos para o terceiro chakras, que é o chakras que está mais ou menos na altura do hígado, do pâncreas, e que está relacionado com a nossa comunicação com o mesmo, com a nossa fortaleza, com o nosso crescimento. Quando este chakras está cerrado, um, tem muito desânimo, muita falta de ânimo, muita depresão, muita angustia, porque não consegue comunicar-se, express-se e desenvolver o que veio anteriormente da sua parte econômica, da sua parte sexual, da sua parte de autoestima. Então, obviamente que vai gerando uma consequência. E isto, a nível físico, traz problemas de pâncreas, do estômago, do hígado. Então, vocês podem ir determinando os problemas que têm e entender se o chakras está aberto ou cerrado. Bom, vamos ao quarto chakras, que está na altura do coração. Quando temos o chakras do coração cerrado, temos muitas dificuldades para enamorarnos, para manter relações amorosas estáveis. Desconfiemos demasiado, não creemos que somos capazes de amar e de que alguém nos ame. Temos dificuldades em manter relações estáveis, tranquilas, de transmitir amor, de receber amor. Também, isto traz complicaciones circulatórias e problemas de coração. Bom, vamos ao quinto chakras, que está na altura da garganta. Quando temos o chakras da garganta cerrado, temos dificuldades de comunicarnos, de expressar nossas ideias, de expressar nossas opiniões. Estamos quase sempre trazendo as ideias dos outros. E isto traz complicaciones a nível de dolores da garganta, de inflamações, também a nível respiratório, como asma. E também, muitas vezes, porque a pessoa chora muito. Por quê? Porque não consegue expressar-se. Então, tem que trabalhar o chakras da garganta para poder comunicar suas ideias, seus sentimentos e suas emoções. Bom, vamos ao sexto chakras, que está... Seria o terceiro ojo, que está no entrecejo. Quando este chakras está cerrado, temos muitas dificuldades de creer em os demais. Temos muitas dificuldades de creer em uns mesmos. Nos tornamos pessoas egoístas, prepotentes, com falta de confiança em os demais e em uns mesmos. E isto pode trazer problemas de cabeça, dolores na visão, dificuldades na visão, incluso à temprana idade. E que não sejam problemas, muitas vezes, clínicos. São problemas mentais, frustraciones, desânimos, depresión. Porque o chakras da intuição, da percepção da espiritualidade está cerrado. Bom, e vamos ao sexto chakras, que é o que se encontra na coronilha, que é o chakras da comunicação com Deus, com o universo, com as forças superiores. Que nos faz sentir espirituales, que faz com que a nossa fé seja algo perseverante, constante. Quando este chakras está cerrado, somos pessoas de pouca fé, pessoas não creentes, pessoas com muitas dificuldades de manter, e manter relações a nível personal com o mesmo. Isto traz muitas dificuldades a nível mental, problemas psicológicos, depresión, angustia, falta de fé em um mesmo e falta de fé na natureza e no universo e em Deus, como vocês querem chamar. Então, é importante que vocês analisem o tema dos chakras desde o primeiro. Porque é importante que cada um este alineado, este abierto para que realmente a sua vida possa funcionar em harmonia e tranquilidade. E investigar, que vamos a estar falando do tema, ensinando como abrir os chakras, mas é importante que vocês detectem os problemas que traem quando os chakras não estão alineados. Bom, espero que te tenha gostado, espero que nos sigan acompanhando e que veas o tema profundamente com relação a ti mesmo e os problemas que tens. Obrigada, be fortune, salam!